Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam Alguém na estrada disse a Jesus Eu te seguirei para onde quer que fores Jesus lhe respondeu As raposas tem tocas e os pássaros tem ninhos Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça Jesus disse a outro Segue-me Este respondeu Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai Jesus respondeu Deixa que os mortos enterrem os mortos Mas tu vai anunciar o reino de Deus Um outro ainda lhe disse Eu te seguirei Senhor Mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares Jesus porém respondeu-lhe Quem põe a mão no arado e olha para trás Não está apto para o reino de Deus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Amados Esse Evangelho Jesus deixa bem claro para nós Olha os pássaros tem Tem ninhos aí A raposa tem toco O filho do homem não tem onde colocar a cabeça Você quer me seguir mesmo? Quer? Então você vai ter que renunciar Você vai ter que ser um homem novo Se me seguir Você vai ter que deixar a tua vida errada Sabe? Não dá para ficar com Jesus e ficar no boteco Não dá para ficar com Jesus e na vida de baladinha Não dá para ficar com Jesus e no adulterinho E na mentirinha E no pecadinho Não dá Você vai ter que fazer uma escolha Ou é ou não é Ou vai ou racha Ah Senhor deixa eu ir lá primeiro Falar com a minha família Não tem esse negócio de ficar falando com ninguém não meu querido Nós temos que ver logo Rápido Faça uma escolha Não dá para ficar aqui Ah deixa eu enterrar não sei o que Não é negócio de enterrar não meu filho Você vai ou não vai? Está se arrependendo? Está entendendo? Você quer inventar desculpa? Porque o que mais tem é desculpa Ah eu não vou na missa hoje porque chegou uma visita E daí? Ah eu não vou na missa hoje porque está frio demais E daí? Ah eu não vou na missa hoje porque está sol E daí? Ah eu não vou na missa Desculpa Desculpa Ah eu não vou na missa hoje porque meu filho é pequeno Fica dando lá Desculpa 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 Quando a gente não quer A gente inventa um monte de desculpa Quando a gente quer nada e ninguém segura É que nem o camarada quer namorar Pode chover Pode chover canivete meu filho Se o camarada quer namorar Ele dá um jeito Ele vai namorar Mas quando ele não quer Não gosta muito da namorada Está meio frio Estou meio indisposto Ah por favor Gente Jesus está deixando bem claro Nesse evangelho de hoje Nós temos que tomar uma decisão Nós temos que fazer uma escolha na vida Ou nós vamos para as coisas de Deus Ou nós vamos para as coisas do mundo Não dá para ficar com o pé em dois barcos Não dá para seguir dois senhores Toma vergonha na cara Porque a tua própria consciência não permite isso Ou é Ou não é E ponto final O que eu conheço é Is Ó